Olá, eu sou o Jack The Post e hoje eu vou fazer a review do Bruce Miller. Eu comprei o Bruce Miller e achei ele pra comprar e estou aqui fazendo a review dele. Bom, antes que você fale qualquer coisa, o Bruce Miller que eu comprei não é o original. Eu comprei a versão Factory Custom dele, que é da China, que seria a versão falsificada, digamos assim, réplica. Mas eu quis comprar do mesmo jeito, porque de qualquer forma o Bruce Miller é um carrinho muito raro. Mesmo a versão Factory Custom dele é bem rara. Bom, antes que eu abra a caixa aqui, já deixa o like, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos aí que gostam de carros e ative o sininho antes das notificações que eu vou tentar postar vídeo quase todo dia, porque todo dia é bem dificinho. Bom, mas vamos abrir, eu vou abrir com uma tesoura, vou tentar, né, porque é meio difícil, né. Pera aí, deixa eu abrir, deixa eu tentar. Nossa, vou riscar aqui o negócio aqui. Pera aí. Tá, eu tentei aqui com a tesoura, eu só acabei estragando a caixa aqui do lado. Deixa eu tentar abrir com a faca. Deixa eu tentar. Agora que eu já caguei aqui meio que do lado aqui o negócio, vai ser talvez um pouquinho mais difícil pra abrir. Eu não burro mesmo, né, mas eu deveria ter feito isso aqui, ó. Pra ver aqui. Aí. Aí, agora tá indo. Aí. Agora eu só vou fazer do outro lado. Aí. Com vocês, pera aí. Deixa os meus materiais ali do lado. Agora com vocês. Nossa, eu abri a caixa e parece que não tá dando certo, não. Deve ter mais algum lugar com fita. Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, acho que não tem mais algum lugar com fita. Eu que não sei abrir a caixa, que eu tava assim. Tentou abrir por cima, mas é por baixo aqui, eu acho, ó. Aí. Agora com vocês. Olha só. Bruce Miller. Nossa, pessoal. Eu tô bem impressionado. Porque. Vem uma cartinha aqui, ó. Então, é. Vem uma cartinha aqui. Escrito Car Street. Drive to Win. Correndo para vencer. Vem o quê? Um QR Code aqui. A loja do cara. Rota 67 Store. E eu tô bem impressionado porque, assim. Eu comprei o Bruce Miller. Só que, assim. Basicamente. Deixa eu. Tem que achar aqui da caixa. Veio outro carrinho junto. Acho que o meu pai deu de presente outro carrinho pra mim. É que eu falei pro meu pai. Ah, vou comprar o Bruce Miller. Olha só, né? Só que eu acho que ele comprou os presentes pra mim. Olha que legal. Nossa. Olha que legal. Bom, peraí. Deixa eu pegar uma tesoura pra abrir isso aqui. Bom, e aí eu vou abrir aqui. Vou tentar tirar aqui. A fita. Eu vou tirar aqui e já bota a fita, tá? Bom, eu tirei a fita. Agora que eu vi, o meu pai comprou esse outro carrinho aqui de presente pra mim. Olha que legal. O Hot Tork Hotline. E o Bruce Miller. Olha que legal. Eu não sabia. Olha. Bom, vamos abrir aqui. Hot Tork. E o Bruce Miller. Vamos abrir o Bruce Miller aqui primeiro. Deixa eu passar com o bolho aqui. Mas eu não sabia que ia vir esse códigozinho aqui. Esse código quer? Escaneia aí. Se vocês quiserem. Ah, peraí. Deixa eu até pôr aqui. Vou escanear. Ó, compre na nossa loja oficial do Mercado Shopping. Aproveite os preços comerciais com garantia de entrega pelo Mercado Livre. Basta escanear o código QR e aproveitar nossos preços especiais. Mercado Livre, Mercado Pago, Mercado Shopping. Rota 67 Store. Não sabia que ia vir? E veio essa cartinha que eu já tinha mostrado? Deixa eu mostrar com mais detalhes. Que é a capa do jogo do Chaos 3, né? Bem legal. Eu vou usar como... Acho que eu vou deixar de tipo de cenário. Pra tipo, sei lá. Compor cenário, tipo, sei lá. Radiator Springs. Que eu tô pensando em fazer um Radiator Springs lá na minha série. Lá de carros nitro com relâmpago, né? Bom. Mas tá certo. Bem legal. Eu vou guardar com certeza. Esse aqui também eu vou guardar. Com certeza. Vou deixar essas coisas aqui lá. Agora vamos para o que interessa, né? O carrinho do Bruce Miller. Deixa eu ver. Nossa. Ele é muito bonito. Olha. Nossa. Ele é muito bonito, cara. Olha só. Amarelo, ó. Nossa. Muito bonito. Tem uma falinha aqui na pintura. Algumas falinhas. Nossa. Tem problema. RPM. Nossa. Muito bonito. Nossa. Tá esperando muito por ele. Número 64. Olha que bonito. Não tem um simbolzinho de original, né? Tá escrito... Tem escrito o quê? Matel. Tem escrito Matel aqui embaixo. Mad in China. Os pneus light here. A única diferença é do original que os pneus deles são pretos, né? As calotas. E o original é laranja. Talvez eu pinte, mas acho que não vou pintar não. Aqui atrás também. É, infelizmente, aqui atrás veio aqui um riscadinho aqui, ó. Pera aí. A câmera tá bem bonitinha. Nossa senhora. A câmera ouviu. Aí. Veio um riscadinho aqui atrás. Infelizmente, mas não tem problema. Muito bonito. Os pneus dele, mesmo que sejam pretos, são muito bonitos. Os pneus. O 64. Gostei muito. Sério. É um dos melhores corredores. É um dos melhores corredores dessa geração, na minha opinião. RPM. Bom, vamos deixar aqui. Pera aí. Deixa eu só pôr essas coisas pro lado e eu já volto. Pronto. Tirei as coisas e deixei a plaquinha aqui. Agora vamos ver o Hot Torque Hotline. Nossa. Nunca pensei que ele ia ser tão bonito assim, cara. Nossa, a tinta dele é prateada inteirinha. Nossa, é lindo demais. Nossa. Olha que bonito. Ele tem todos os retrovisores. A cara dele. Eu nunca... Sendo bem certa, isso aqui é o meu primeiro carrinho de Chaos 2 oficial da Mattel. Tem um código aqui atrás, aqui. Não sei se isso. Acho que é G... G4. Tá escrito aqui. G4 ponto... Por aí. G4... Alguma coisa. G4X alguma coisa ali. A câmera minha tá bem ruim que eu tô gravando de noite. Né? Mas ó. Olha. Olha que bonito, cara. Até a plaquinha dele aqui, ó. Muito bonito. Nossa. Muito bonito. Olha aqui. Atalhamento muito bom, cara. Amei esse Hot Torque Hotline. Nossa, amei. Gostei muito dele. Só mostrando aqui o melhorzinho que o Bruce Miller aqui. Que eu acho que eu não sei se deu pra ver muito bem. O olho dele também é castanho. Bem bonitão. Ele é o mesmo do Brick Hardler e do Tommy Redbanks. Bom, acho que deu pra ver bem os dois, né? Ó. Deixa eu mostrar a comparação aqui com os dois. E... Ó. Tô mostrando aqui embaixo o escapamento dele aqui também, ó. Nossa, eu tô muito feliz que eu tô com o Bruce Miller, cara. Quer dizer, Bruce Miller. Bruce Miller. É um carrinho bem raro. Bem legal. Ó. Muito bonito. Deixa eu ter quatro aqui. Mas... Como é que é? É... Vamos esperar pra... Usar o Bruce Miller nas... Nas nossas corridas da série, né? Aqui embaixo no Hot Torque Hotline não tem nada marcado, não tem assim... Não, não tem nada. Não tem nada escrito. Nadinha, nadinha, na dica de nada. Tá descrito. Tem um parafuso aqui, outro parafuso. Mas tá descrito. Aqui ele também é um Factory Custom. Mas... É... Por mim, não me importa. Porque ele é igualzinho da Mattel original. Então, óbvio que eu não vou querer comprar o da Mattel, né? O Bruce Miller também compensa muito, é... Se eu comprar ele. Falando em comprar ele, eu comprei no Mercado Livre. Então, você pode ver, é... Comprar ele... Tipo, tinha três disponíveis quando eu comprei, né? Quer dizer, tinha quatro. Eu comprei e ficou três. Só vai no Mercado Livre se você quiser comprar ele. Joga lá. Bruce Miller. Eu paguei R$70,00 nele. É um preço um pouco salgado. Mas se a gente parar de pensar que tem alguns carros que estão vindo com mais de R$100,00, né? Então... É... Então, eu acho que é isso aí do Bruce Miller. Qualquer coisa eu põe a imagem do anúncio na foto, a foto aí, né? Mas se você for comprar, compre logo, porque provavelmente daqui a pouquinho já vai acabar, já. Certo? Certo? E também só concluindo, se você não sabe o que é a RPM, a RPM é uma empresa de suspensores. Suspensores especiais, né? Expensores especiais, na verdade, que os carros usam com escapamentos. É meio que fazendo com os escapamentos meio que dos carros, né? Eles meio que guspam um fogo frio, digamos assim, à noite. Por isso que tá escrito aqui assim, ó. Oi, roda bem. Oi, oi, ixi, tá indo embora. Ó. Aqui, ó. Tá escrito aqui assim, ó. RPM, ele tem um ventinho, que seria o fogo frio, digamos assim, né? Seria o fogo frio que faz, né? Que os suspensores especiais fazem, né? Fazer um que se escapam menos, buscam fogo frio à noite. É assim mesmo. Bom, deixa eu mostrar melhor pra vocês o Bruce Miller e o Rod Torque, o Rod Line. Aqui está o Bruce Miller. Aqui. Tem o número 64 dele aqui, ó. Embaixo, a boca dele, os faróis dele são bem bonitinhos. Eu esperava que ele ia ser de menor qualidade, mas ele é muito bom. O Rod Torque Hotline. Tem hora que eu falo Rod Torque Hotline, eu puxo um pouco, é, e não dá pra entender muito bem. Mas é o Rod Torque Hotline. Eu acho que ele é um Mustang, de onde eu sei. Eu acho que ele é um Mustang. Bom, é... Peraí, vamos posicionar eles de lado. Aqui está os dois de lado. Deixa eu mostrar o Bruce Miller. Aqui está. Piston Cup, os patrocinos aqui. Piston Cup. White On Line. Revolting. A própria RPM. É... O que mais? Acho que é Nitroide. O que tem ninguém. E Clutchicide. É... Número 64. RPM. O... Coisa aqui, o... O... O Rod Torque Hotline. Tem os espelhos de retrovisores. Ah, agora que eu estou vendo aqui, ó. Peraí. É... G4. É... G4, acho... Alguma coisa aqui, ó. É o que está escrito aqui atrás, ó. É o que está escrito aqui atrás. Peraí, deixa eu mostrar. G4. G4 tem essas coisas que eu vou até agora. Eu não sei o que é isso. Se alguém souber o que é isso aqui, ó. Esse... G4. Deitei essas letras aqui. É o... G... N, acho. K... N, não sei. Não estou conseguindo ver direito. Bom. Disposicionar eles agora... É... É... De... Aqui... De trás aqui. Aqui está. É... Aqui atrás deles aqui. Tem a plaquinha e tal. Do Rod Torque Hotline. Escapamento. Nossa. Bem bonito. Bruce Miller. Aqui RPM e tal. Olha os faróis aqui de trás. 64. Aqui acho que seria... É... Essas partes aqui... Embaixo que eu não sei o que é isso. Essa parte preta, mas... Ok. Aqui a janelinha aqui de trás. Tem até uns detalhezinhos aqui, mas daqui a pouco eu mostro ele de cima. Aqui também está as janelinhas. RPM aqui. Só quero dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui do lado, que eu esqueci de falar. Aqui tem o... Escapamento dele. Tem essas bolinhas aqui. Tem a flechinha amarela... Laranja aqui, ó. Isso que eu queria falar. Nossa, peraí. Aí, ó. Bom, era isso que eu queria falar. Agora vamos mostrar as de cima. Mostrar as de cima vai ser melhor assim. Ó, bonito aqui os detalhes aqui da janela do Hot Tower Quadline. Como você pode ver a pintura dele todinha prateada? Opa, nossa, quase matei a câmera aqui. Coitada da câmera. Quase joguei ela aqui no... No chão. Agora tá abalangando. Bom, número 64. RPM. Aqui. Certo. Esse aqui eu acho que é uns parafusos. Escrito Lightyear preto aqui do lado. Bom. Deita com os... A única diferença que eu tinha falado é que os pneus dele são laranja, né? A única diferença do original, né? Já o Hot Tower Quadline, né? Acho que é igualzinho o original. Bom, talvez eu pinte o pneu dele, mas eu acho que não vou, não. Acho que não vou, não. Bom, mas... Então, acho que foi isso. Então... Então, peraí. Eu só vou tentar posicionar isso aqui, peraí. Aí. Olha que legal. Bom, então acho que foi isso. Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos que gostam de carros, ativa o sininho das notificações e é isso. Tchau. Até a próxima.